Para mim, para eu te dar ternura, para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. Para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. Para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. Para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. Para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. Para eu te dar tessura, para eu te dar tessura. 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 Para eu te dar tessura.